Ô mãe, eu não vou pra aula hoje não, tá? Vou pra aula hoje não. Minha perna tá doendo e muito. Muito mais do que ontem. Eu acho que aquela pomada foi só ia piorar. Tá doendo demais. Tô aguentando em andar mais. Minha avó tá falando que eu vou. Vou não. Minha perna tá doendo demais. Ô meu filho, a perna tá doendo? Não, então não vai pra aula não. Quando a mamãe chegar aí, a mamãe vai levar você lá no hospital. Essa pomada não fez efeito, então é só na injeção agora, tá? Fica arrumadinha aí que na hora do almoço eu vou te levar lá pra você tomar uma injeção. Aí vai ficar de boa, tá bom? Ah não, mãe, precisa de injeção não. Uai, meu filho, mas se não a perna cai. Passar a perna é só na injeção agora. Eu não tenho outro. Eu tentei passar a pomada, a pomada não resolveu? Agora, infelizmente, é só na injeção. Ô mãe, eu não tô falando que a pomada não resolveu não. Ela tá resolvendo. Mas só que ainda tá doendo. Depois, para a abidão. O que você falou no áudio aí é que a pomada não está resolvendo e que a perna tá doendo muito. Então, se a pomada não está resolvendo, aí é só na injeção, né? Porque eu não posso deixar meu filho sentir dor não. Eu não posso deixar isso. Ô mãe, mas tá resolvendo. Eu falei que tá resolvendo. Mas tá doendo só um pouquinho. Mas dá ainda pra ir pra escola. Não tem nada não. Vamos deixar só hoje. Se não melhorar amanhã, nós fazemos injeção, tá? Não, então tá bom. Tá combinado, então, né? Vamos orar pra melhorar hoje, né? Pra não precisar da injeção amanhã. Ô mãe, aconteceu um milagre aqui comigo. A perna não tá doendo mais. Aconteceu um milagre. Não tá doendo mais de jeito nenhum. Tô correndo aqui. E nem tá doendo. Tá doendo de jeito nenhum. Nem precisa esperar até amanhã pra levar a injeção. Já melhorou. Tá? Tá? Tá doendo.